Olá galera do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês galera, como vocês parcelar a fatura de vocês aqui no Nubank, beleza? Aqui galerinha, igual diz aqui o app, parcele com a gente, a loja não parcela, faça a compra e parcele depois, direto aqui do app, beleza? Aí aqui galera, é facinho, gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o like e ativasse o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo galerinha, vou deixar passando aqui embaixo galerinha, minhas redes sociais, beleza? Para vocês irem lá e deixar um direct de vídeo novo, beleza? Para vocês trabalhar galerinha, ou então deixe nos comentários desse vídeo, tá certo? Aqui galerinha, vocês podem vir aqui em cartão de crédito, ou então aqui, parcele com a gente aqui, parcelar a compra, parcelar a compra, Aí já aparecem minhas compras aqui para me parcelar, beleza? Mas eu queria mostrar a vocês aqui, direto, vocês tocam aqui em cartão de crédito, vim aqui onde está esse nome aqui, parcelar a compra, onde está o sinal de dividir, beleza? Aí vocês tocam aqui, aí aparecem igual está lá, beleza? Aí aqui galerinha, vocês escolhem a compra que vocês querem parcelar, eu vou mostrar aqui para vocês essa de maior valor, né? Que é essa do meio, que é de R$465,00, eu vou tocar nela aqui, Vai carregar, e aqui galerinha, tem como vocês parcelar até de 12 vezes, beleza? Vou mostrar a vocês aqui E, olha aí galerinha, tem como vocês parcelar até de 12 vezes Mas vou deixar aqui galerinha, uma opinião para vocês, né? É, só parcele, é, nessa, no Nubank aqui, só parcelar a compra de vocês, se vocês não tiver condições de pagar, beleza? Vocês, caso não tiver o dinheiro lá para pagar, vocês parcelam Se, caso vocês tiver, não parcela não, que vocês pagam quase o dobro do valor, beleza? Aqui a minha parcela é de R$465,00, em uma parcela só, de 12 vezes, vai sair um valor de R$668,61, o juro é muito alto, galera Aí galerinha, aqui de duas parcelas eu ainda pago o juro, ó Vou pagar R$483,00, sempre minha parcela é R$465,00 Aqui ó, vocês vêm aqui em V Resumo, vocês tocam aqui em V Resumo E aqui galera, ó, vocês pagam, como eu pago sempre no dia 20, né? Minha parcela, minha fatura vence dia 20, aí eu tenho que pagar sempre dia 20 É bom porque aí aumenta mais o limite de vocês, beleza? É bom vocês pagarem sempre, venceu lá a sua fatura, vocês vão e pagam No caso fechou, né? No caso fechou a sua fatura, você vai lá e paga A minha fechou dia 20, dia 20 mesmo eu pago E aqui galera, ó, a minha compra, sua compra aí de R$465,00 Os juros, tá de R$6,99% ao mês Então no caso esse juro aqui tá saindo de R$15,78 R$15,78 E tem ainda o IOF, né? Que é R$2,33 Então aí a compra vai sair no valor de R$483,11 Então vai sair muito caro galera, quase R$20 No caos, beleza? Aí vai ficar muito caro pra vocês Então eu indico, só parcela esse caos Vocês realmente não tem o dinheiro pra pagar, beleza? Eu não vou parcelar essa compra aqui galera Que igual eu tô falando com vocês, né? Como eu tenho o dinheiro pra pagar, aí eu não vou parcelar Mas é isso aí galera, que se não é só tocar aqui em continuar Você já faz o parcelamento da compra, beleza? O vídeo é esse galerinha Gostaria que vocês deixassem o like e se inscrevessem no canal, beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!